Batalha mais pesada que o Faustão e que o tio Fio Batalha de sangue é Batalha da Zil Batalha mais sangrenta do que filme da Kill Bill Batalha de sangue é Batalha da Zil E aí família, certo? Quem começa é drama de copas Quem responde é o índice Também não vai me sento O, 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 o O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Batalha de MC O que acontece aqui? Batalha de MC Pode me dar uma abração aí O, 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 o Mata, 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 mata Agora vai ter que matar a cabeça Você vai apanhar, eu não deixo pra depois É a sua dos ilusões, só que agora é parte 2 Você viu como é que mano, eu vou te explicar Rima que agora é só pra assimilar Eu te conheço você não, eu não cometo engano Começa com intercalada, mas infinita Que é a joia do Thanos E eu sei que é esse o seu estilo Se eu vou desconhecido aí vai dar vacilo Intercalada da joia do Thanos Agora eu vou dizer como é que é que eu faço e ganho As minhas intercaladas são iguais Joia do Thanos Suas rimas repetidas igual do Doutor Estranho Agora eu te passo, agora é o que eu te passo Agora o que eu te indico E surrados do lutão, acho que não Então note, você no mínimo é a professora do réu e ponto 3, 2, 1, no trevo Só que você sabe que isso faz parte de outra realidade O Krauk vai pro outro reality Você viu que essa que é a diferença Matei bom demônio e essa que é a minha pena Só que eu sofrendo demais pra ser o Krauk amiga Então do que te instiga é falar da vida dos outros Você quer assistir reality? Então vai lá ver Fazenda Porque aqui é só contendo e rima em cima de coco Tá bom, só que sabe que eu sou suel de coco Eu sou santo e eu sou fosso anel Gente, não faz moral Vida também como você invita pra ele igual Se você rimasse bem, ele invitaria Então da sua joia parece bijuteria Então eu queria ser o anel Mas somente se eu pedisse Biju seria como se fosse biju Você vai perder e eu não sou João Bidu Você viu que aí é uma cara fácil de pular O que faz você perder mesmo sem ser mãe de nada Você não é João Bidu Só que eu tô vendo puto Você falou em ter biju Pode chamar de Naruto E aí? Ae família, isso é barulho pra quem começou Barulho para as imas de Dama Barulho para as imas de Winit É isso mesmo, mano Mas aí? E aí? Oh, 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 oh Bota a mão pro alto aí, certo? É que eu sou um cara da noite e assumo que consumo Só que a dama de copas vai virar um pica-fumo na minha mão Se é jogo de nação, cê sabe como é É só no truque, não tem truque, um dois, né não? Então, é essa minha vertente de rua, no sol, na lua Sabe que minha mensagem continua Falou que já me odeia, isso é problema seu A culpa é das estrelas, um livro que ser um eu Por isso agora que eu vou assimilar Se é constelação, então vamos até retratar Cê sabe que agora, mano, eu vou te explicar Eu sou o urso maior e esse urso na minha frente vai pular Cê viu? Sou a destreza, que a ursa agora sabe que eu sou mais frieza Levanta a mão, mano, mina, agora eu vou falar Não levantou, então eu sei onde ela tá Mas cê sabe como faz, por isso o ron não disfarça O urso aqui só pula, essa ursa aqui só marcha Pra fora Por isso a gente vai, nunca da boca pra fora Então tá bom, só que você simula Esse ursinho carinhoso é full, então agora pula E agora cê não me cala, cê vai pular Porque cê sabe que meus versos é bala Só que minha rima é versos em prosa Feita sempre consciente Lembre que até ter full vai ter Winnie na frente Então, é essa a visão Não viu desenho não? E tudo a mais um pouco e troca ação Não é full, Dead Cê sabe, eu vou explicar Cê é Dead, sabe, é o modo que cê vai ficar Por isso, ô plateia, cê sabe, cê tá sem sorte Então no Death Note, essa Death aqui anote No Death Note, a Death é note Mas nunca a pele No meu xadrez, essa cavala anda em L Então é isso, compromisso que eu quase na levada Acabou seus versos quinta, somente são decoradas Não acabou, cê é o que termino Agora no modo insano e no modo cavalo Esse pé só passa pano Você viu como é que agora no freestyle, o Tephan Toshi vai se fudendo assim pelo cano que agora é só Yoshi Barulho para quem começou certo Barulho para as rimas de Winnie Barulho para as rimas de Dama de Copa Vamos de novo Para quem começou certo Barulho para quem gostou das rimas de Winnie Faz barulho para quem gostou das rimas de Dama de Copa Aceita a mãozinha Aê família, certo O barulho aí deu uma certa frequência parecida Vamos lá naquela coisa da mão Entendeu? Então aí, levanta a mão para quem começou Vou fazer visual primeiramente, certo Levanta a mão para quem gostou das rimas de Winnie Levanta a mão agora para quem gostou das rimas de Dama de Copa É isso mesmo família Winnie se aproximar, faz certo Faz muito barulho para Dama de Copa